Agora o assistente aqui embaixo, vai fechar o tempo hein, vai fechar o tempo, o assistente aqui embaixo mandou parar o jogo, e a confusão tá rolando, os bancos, os Gezegos estão entrando em campo, a gente tá vendo a confusão ali na imagem fechada e eu tô de olho na imagem geral do campo, os Gezegos dos dois tipos estão invadindo o campo, agora a gente tem a imagem aberta aí ó, invadiu todo mundo. O jogador Gezegos não tem nada que invadiu o campo, não tem nada que tá fazendo aí, posturas corretas tem os dois treinadores, o Eutrop e o Ney Frank, eles tão aqui na beira do campo, eles não se meteram a besta de ir lá invadir campo pra arrumar confusão com ninguém, vamos ver a decisão que vai tomar o árbitro. Agora chega a turma do Deixadisso, o André tava ali abraçando o Júlio, mas a coisa foi feia hein Bruno.